...uma atração cultural. Zé Faturi nordestino, o famoso rabiqueiro, se ajuntou com alguns meninos, arranjou algum dinheiro e montou uma folia igualzinha que existia na sua cidade natal. E o Pedro Estremelique, que era pau para toda obra, não resistiu ao convite do Zé Faturi cabequeiro e ficou o dia inteiro preparando a fantasia para ser o miolo do boi e participar da folia. É boi! Boa noite para quem é de noite! Bom dia para quem é de dia! Salve os nossos três reis magos! São José, Virgem Maria! Que o bom menino Jesus abençoe nossa folia! Sou o palhaço da folia Com o dom que Jesus me deu, trago sempre alegria Falo de noite e de dia para esse mundo de meu Deus Catirina e Pai Mateus fizeram combinação para comer língua do boi da fazenda do patrão Só que eles não sabiam que aquela estripulia ia causar confusão O boi que foi escolhido para fazer a oferenda também era o preferido pelo dono da fazenda Pai Mateus avisado não quis saber do perigo Pegou o chifre do bicho de forma bem violenta O boi pulava de lado, saltava a fumaça nas ventas Mas na hora de radeira que o bicho ia morrer Capataz com o trabuco pôs o velho para correr É boi! Falo de radeira que o bicho ia morrer Falo de radeira que o bicho ia morrer Amém. Amém. Amém.